Eu tenho um segredo para te contar Só espero um momento pra poder falar Deve ser um dia que o sol brilha mais Ou que os pingos da chuva venham nos molhar Com poucas palavras você vai saber O segredo lindo que estou a esconder São palavras lindas que eu vou te falar E nesse momento sei que vai chorar Mas é de emoção que você vai chorar Mas é de emoção que você vai chorar Eu tenho um segredo para te contar Só espero um momento pra poder falar Deve ser um dia que o sol brilha mais Porque os pingos da chuva venham nos molhar Poucas palavras você vai saber O segredo lindo que estou a esconder São palavras lindas que eu vou te falar E nesse momento sei que vai chorar Mas é de emoção que você 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 vai chorar